Vimear Vadejama Vare, vare Vare, vare, to Zalomo 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 A te chamar na mão Pônei para ter mim muito carinho 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 Opa! 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 Música É lá, tá, mátia sua, tá, mátia sua, m'aressou, né, m'aressou, né Tá, mátia sua, m'aressou, né, mátia sua, mátia sua, mátia, 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 mát E a minha cabeça, meu amor, não põe 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 Amém Amém